E aí galera, vou ensinar pra você dobar estribos, tá? Mostra aí meu, tá? Bem direitinho, ó. Vou dobar dois de uma vez, ó. Fui bem pertinho, pessoal, aqui. Bem localizado, ó. Assim, ó. Dobo dois por vez, tá? Ó, aqui, ó. De repente, precisa fazer um estriba na sua casa lá, ó. Pra você ver. Tá bem? Pra você poder ver, pra você aprender, tá vendo? Estriba aqui é 25 por... 25 por 10. Ó. Ai que beleza. Ai que beleza que tá ali, ó. Pra você ver, ó. Dois estribos, bonitinho, ó. Você ver. Fazer mais um aí. Vamos pra essa galera curta aí, beleza? E põe de lado aqui, ó. Vamos alcançar. Ó, fazer dois de uma vez aqui. Vou rapidinho. Ó. Vai curtindo aí. Dê seu like, tá? Se você gostar. Comente. Além de compartilhar com seus amigos, pra eles poderem aprender. Não tem que pagar armador, tá? Pra eles poderem fazer. Você também pode aprender também. É verdade. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva, tá? Compartilhe com as coisas. É bom você poder aprender. Então, de repente, você paga tudo pra fazer, tá acelerado. Tão fácil. Tão prático. Vira dois de uma vez, né? Pra você ver, ó. Fazer mais um de servir aí, ó. Pra entender. Você tá aí com a corda desse jeito aqui, ó. Colocou mais ou menos aqui, ó. Uns três centímetros. O Euler tá gravando aí, tá? Pra ser meu assistente a partir de amanhã. Né, Euler? Né. Ó, ó. Aqui, ó. Joga aqui. Ó. Dobro lado maior primeiro. Ó. Dobro de dez. Ó. Ó. Dobro de vinte e cinco. Ó. Prontinho, galera. É isso aí, ó. Tá vendo aí? Prontinho, inscreva. É isso aí, galera. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Ativulgue nosso canal no YouTube, tá? Pr. Pr. Daniel Nunes. O seu amigo de todas as horas. Tamo junto, tá? Tchau. Tchau.